Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo Teu favor, o que me faz viver Eu vivo pela fé e não vacino Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Aleluia! Glória a Deus! Diga! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo Teu favor, o que me faz viver Eu vivo pela fé e não vacino Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você Diga! Não sou do mundo, não A honra, a glória A força e o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos Eu quero pra você Eu te pertenço, Deus Aleluia! Eu te agradeço, Deus Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe que não desistiu Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você Então declare! Diga! 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 A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer Que eu te pertenço, Deus Diga! A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer Que eu te pertenço, Deus Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Diga! Só vivo pra você Só vivo pra você Não todo mundo, não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer Que eu te pertenço, Deus A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer Que eu te pertenço, Deus